genética porque eu tenho que saber disso para o meu dia a dia qual é a necessidade de se saber disso sem ser um cientista olá pessoal eu sou jordana oliveira sou bióloga e geneticista e esse é o voando alto ciência hoje vou tentar te convencer como saber o mínimo de genética não ser um total ignorante aí poderia nos ajudar a construir uma sociedade mais igualitária justa uma sociedade mais consciente e genética vai muito além de jurassic park ovelha dolly x-men mutação raio x raio isso raio aquilo e todas essas coisas pra falar disso eu escolhi contar um pouquinho da história do racismo e mostrar como que por muito tempo falsas informações científicas eles se basearam em muitas pseudociências tentando justificar a categorização da espécie humana pois eu te pergunto afinal quantas raças humanas existem então pessoal o racismo ele teve essa essa ideia de raças humanas foi impulsionado durante o colonialismo é europeu porque eles acreditavam ter a necessidade de se categorizar os povos ou seja os europeus seriam uma raça superior uma raça suprema dotadas de inteligência civilidade uma raça atraente demonstrando é caracteres aí de de superioridade essas balelas toda aí né e no caso os africanos seriam uma raça uma raça pouco atraente pouco civilizada uma raça ignorante então eles se baseavam aí nessa categorização é através da craniologia que deu origem a frenologia o que que consistia isso em se medir a cabeça da galera é procurando por traços por características que seriam associado a traços como inteligência civilidade a beleza externa e é um fenótipo atraente então os europeus seriam os cabeçudos aí com crânios é bonitos distintos aí dotados de uma inteligência só que não galera porque hoje em dia a gente sabe que a frenologia é uma pseudociência não tem relação nenhuma de tamanho de crânio e tamanho de cabeça de tamanho de cérebro é de características aí anatômicas morfologia da cabeça é não existe nenhuma relação com inteligência com diversas outras características de personalidade é características ali que distinguissem categorizar sem um povo então essa prática serviu para ir aqui zá é a sociedade e os frenólogos não sei se é assim que fala da época caracterizaram até 63 raças humanas baseadas nessas evidências totalmente furadas outro argumento totalmente furado foi a questão aí do movimento nazista é que se justificou se apoiou nas ideias propostas por dave então os nazistas até se justificavam que já que os mais fortes os mais belos os mais robustos mais tudo são os que sobrevivem é teria necessidade de se constituir uma raça pura então composta só de pessoas belas fortes e bonitas segundo a concepção deles que seria então um uma consequência em dizimar e toda a população que não seriam iguais a eles para constituir uma população só de pessoas fortes belas robustos segundo a concepção deles e que só que não né de novo galera porque na verdade darwin não disse nada disso o que darwin disse é que os mais bem adaptados ali as condições impostas pelo ambiente por todos os fatores externos são os que sobrevivem e isso justifica que as espécies aí diferentes que a gente tem na natureza é se elas estão coexistindo aqui no novo no momento atual elas são igualmente bem adaptadas ou seja igualmente é evoluídas não existe essa ideia de mais ou menos evoluído o que justifica que uma bactéria e do seu estômago ela é tão evoluída ainda quanto você porque vocês estão coexistindo aí numa harmonia e tal tudo beleza né galera então aí mais uma justificativa mais uma furada aí de tentar se categorizar e hierarquizar é a população humana a espécie humana para se justificar é o racismo mas afinal pessoal o que é raça né para a gente tentar entender eu perguntei para o professor de newton é do perfil zoologia ou epg e ele disse que raça na verdade um conceito criado é pelo homem uma prática criada pelo homem principalmente zootecnistas em você direcionar a reprodução ali de animais a mesma espécie a fim de você é evidenciar certas características então ali cruzar diversos raças de bois ali ligado para você produzir uma raça ligado para o corte uma raça ligado para a exposição uma raça então na verdade isso não existe raça não existe na natureza o que acontece que as diferenças entre as populações produzem subespécies e elas vão cada vez é se distanciando através de diversos fatores ali pressões evolutivas então sabendo disso não existe raça humana porque o conceito de raça não existe e não existe subespécies humanas porque os recentes estudos de genética que desvendaram o genoma humano que seria todo o conteúdo do dna que tem as características as instruções para formar você mostraram que as populações humanas elas não têm diferenças assim tão gritantes para que se categorize para que se individualize a espécie humana em subespécies ou em grupo então além de que raça não existe a espécie humana é uma só e hoje a gente fala muito mais em ancestralidade para dizer que um determinado povo descende é de uma população e tem aquelas características que formam ali o povo de uma região ou de uma época mas que eles não são uma espécie diferente não são melhor pior é mais bonitos robustos mais evoluídos do que outros grupos então raça só existe porque nós estamos permitindo e nós somos apenas uma espécie com todas as nossas diferenças nós não somos clones de uma colônia de bactéria para a gente ser todo para todo mundo ser igual é nós somos a mesma espécie com as nossas diferenças e é isso que é a riqueza da diversidade a riqueza da evolução a única raça que é justificável de existir escreveu o seguinte poema cheia de manias toda dengosa digue 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 e e e e